Primeira Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Estamos meditando nessa palavra e hoje eu quero dizer a você, mais uma vez, que Deus, Ele vai fazer uma mudança radical na sua vida, quando você começar a invocar o nome do Senhor. Meditando nessa história tão linda, que talvez você nunca tenha ouvido falar dele, de Jabez, eu quero me inspirar com você nessa história. Deixa eu fazer um resumo aqui de quem foi esse homem. Este homem, desde o seu nascimento, ele causou muitas dores à sua mãe, dores de parto, e por isso, de acordo com o costume daquela época, a sua mãe coloca o nome dele de dores, ou dor. Porque com dores, o dei à luz. Um homem que nasceu já marcado pela dor, já fadado a sofrer. Que tinha um histórico de sofrimento, desde o seu nascimento. Eu vejo a Bíblia me falando, não que ele era um sofredor, não que ele era um derrotado, não que ele era um miserável e nem que ele vivia murmurando, nem que ele era um desgraçado. Mas eu vejo a Bíblia me falando aqui, em 1 Crônicas 4 e 9, que ele foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo com muitas dores o dei à luz. Mas isso não importa. A Bíblia diz que ele era um homem de oração, e que ele orava ao Senhor, dizendo, Ó Senhor, me abençoa, Senhor, aumenta as minhas terras, Senhor, que a Tua mão esteja comigo. Me guarda de males e livra-me de dores. A Bíblia me diz também que Deus atendeu o seu pedido. Amado, amada, o que eu aprendo aqui é que o começo da minha história não define o fim dela. O que eu aprendo aqui é que as coisas podem ter começado mal, mas com Jesus elas podem terminar muito bem. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Talvez você começou o seu casamento mal. Talvez você começou a sua história mal. Talvez você tenha um histórico de sofrimento em alguma área da sua vida. E Deus está dizendo assim, olha, não é porque começou mal que precisa terminar mal. Eu sou Deus para promover mudanças no meio do caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. E muito mais do que isso, além de ser Deus para promover mudanças no meio do caminho, Deus está dizendo a você, eu sou Deus que tenho prazer em abençoar os meus filhos. Aleluia. Desde a antiguidade não se viu, diz a Bíblia, e nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha pelos que esperam nele, pelos que confiam nele. Então, isso aqui nos mostra que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele tem o coração disposto a nos abençoar, a mudar a nossa história de sofrimento. Deus está dizendo a você hoje que ele está disposto a mudar essa tua história de sofrimento dentro da tua casa. Essa tua história de sofrimento aí, que você passa em relação à tua saúde. Ele quer mudar essa história de sofrimento, que ele tem propósitos lindos pra você. Eu vejo aqui um homem que tomou uma decisão, ele reagiu, porque nas horas de luta, nos momentos de sofrimento, nós temos duas escolhas a fazer. Ou a gente absorve o sofrimento, ou a gente abraça a dor e fica lá se apaixonando pela dor todo dia mais. Cada dia mais, melhor dizer. Ou a gente reage. A gente reage e diz assim, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou mudar essa história. Eu tenho um Deus que pode fazer isso. Aleluia! Eu vi que Jabez aqui, ele disse assim, olha, eu... Não é porque eu tenho esse nome, porque todo mundo olha pra mim e só vê dor. Porque a minha mãe escolheu me pôr esse nome. Não é porque eu tenho histórico de sofrimento. Não é porque por onde eu passo, todo mundo só me vê como algo negativo. Que eu preciso aceitar isso pra mim. Eu vou começar a invocar o nome do Senhor. Criando que Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo. Amado, amada. Tem algumas coisas na nossa vida que parecem que nunca vão mudar. E quando eu digo que parecem que nunca vão mudar, eu estou falando humanamente. Nós olhamos e me parece que as coisas vão continuar do mesmo jeito. Deus está dizendo com você, experimenta viver uma vida consagrada. Experimenta apresentar ao Senhor essa causa com mais intensidade. E de onde você tirou isso, irmã Clarissa? Eu estou vendo a palavra de Deus. Me mostrando isso aqui muito claramente. Jabez, ele reagiu. Ele disse, eu não vou continuar fadado a esse sofrimento por conta de algo que fizeram por mim. Ou seja, de um homem que eu sequer escolhi. Porque você não escolheu essa história. Eu tenho certeza que uma mãe nunca escolheria ter o seu filho no mundo das drogas. Uma esposa nunca escolheria se casar com um homem bruto. Uma mulher nunca escolheria viver uma vida financeira apertada e não ter o que dar aos seus filhos. Eu quero dizer a você que como Jabez, você não escolheu o seu nome. Como você não escolheu essa história. Mas você pode escolher. Aleluia. Colocar Deus no meio dessa história. Para que as mudanças comecem a acontecer. Aleluia. E como é que eu faço isso, Clarice? Eu já entendi que eu tenho que colocar Deus na minha história. Eu já entendi que eu não sou culpada de tudo que aconteceu. Que eu não escolhi esse sofrimento para mim. Eu já entendi isso tudo. Como é que eu faço, amada? Deus está dizendo, bradando muito forte nessa manhã. Dizendo assim, comece a me colocar nessa história. Aleluia. Invoca o nome do Senhor. Deus está te chamando. Te chamando. Eu vejo aqui, primeiramente, ele orando e dizendo assim, eu quero meditar com você. Nos quatro pontos da oração de Jabez. Nós meditamos na segunda-feira, quando ele pediu a Deus, Senhor, que me abençoes. Eu vejo Jabez orando por ele próprio. Uma oração cheia de fé. Eu vejo ele falando diretamente com Deus em oração. Crendo que o nosso Deus é Deus abençoador. Segundo. Ele pediu a Deus, Deus. Outra coisa que eu tenho para pedir ao Senhor, além de pedir que o Senhor me abençoe muito. É que o Senhor me alargue as fronteiras. O que é isso? Não é um desejo. Apenas de possuir terras. Nem de ter terras maiores. Não é apenas financeiro. Mas ele está falando assim, Senhor. Amplia, Deus. A minha área de atuação. Me ajuda, Deus. A viver de uma maneira abundante. Olha que coisa linda. Eu quero ser grande, Deus. Aqui na terra. Para o teu louvor. O que o Senhor me dá, faz prosperar. O meu salário, Senhor Deus, faz prosperar. Que eu possa investir bem. Ao ponto de uma pessoa que ganha dez vezes mais do que eu. Não conseguir se organizar, mas eu consigo. Senhor, amplia minhas fronteiras. Me ajuda a viver de maneira abundante com a minha família. Alarga as fronteiras do meu casamento, Senhor Deus. Que eu viva um casamento abundante, feliz, próspero. Aleluia. Eu quero sair desse mundinho aqui, medíocre, de sofrimento. Sabe? O sofrimento não vai deixar de existir, não. Escuta aqui. Eu não estou dizendo a você que... Você... Agora porque começou a invocar o nome do Senhor, o sofrimento vai se acabar. Se Deus quiser, ele acaba. Mas eu não estou afirmando isso para você. Eu estou afirmando que você pode viver em meio à dor. O sofrimento está lá, batendo na tua porta. Mas você não está agarrado com ele. Você não está subserviente a ele. Você não está prostrado. Ele não te domina. Não deixe o sofrimento te dominar. Reaja. Ei. Reaja. Você tem um Deus. Não hesite em buscar a bênção de Deus sobre a tua vida. Ore pelas suas mãos, Senhor. Onde eu tocar que prospere. Aumenta as minhas vendas, Deus. Eu quero dar o dízimo. Eu quero abençoar a tua obra. Eu quero abençoar a minha família. Ô irmão, tem gente que pensa que é pecado pedir a Deus essas coisas. Não é não. É pecado quando a gente começa a pedir mais do que as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas Deus não está dizendo, não peça não. Não. Ele diz pedir, buscar e batei. Agora se for para gastar com seus próprios deleites, como diz a Bíblia, pedis mal. Ô, pedis e não tens, porque pedis mal, a Bíblia diz. Tem hora que a gente pede mal mesmo. Para gastar com os nossos próprios deleites, com as nossas próprias paixões. Para virar as costas para Deus. Aí Deus tem que reter. Mas não é pecado pedir a Deus que Ele nos abençoe. Peça a Deus para abençoar a tua família. Primeiramente no âmbito espiritual. Teus filhos, teu marido, tua esposa. Invoque ao nome do Senhor com esse propósito. E peça a Deus também para abençoar as tuas mãos. Peça a Deus também para abençoar as tuas finanças. Peça a Deus também para você viver de maneira abundante. Peça a Deus também para você ter visão. Aleluia, aleluia, aleluia. E o terceiro ponto, amado, amada do Senhor Jesus, que eu quero meditar hoje com você, é que o terceiro pedido de Jabez, ele pede ao Senhor dizendo assim, que seja comigo a tua mão. Veja, ele pediu, Senhor, eu peço que me abençoes, eu peço, Senhor, que tu alargues as minhas fronteiras. E agora eu peço, Senhor, que a tua mão esteja comigo. Porque não adianta o Senhor me abençoar, não adianta eu ter uma vida abundante, não adianta eu ter posses, eu ter dinheiro, eu ter uma família que caminha no caminho da bondade. Não adianta eu ter estudo. Se a tua mão não for comigo, ou seja, a tua presença, a presença de Deus, a mão dele nos sustentando, a amizade de Deus, não adianta. Aleluia, aleluia. Segura na minha mão, Jesus. Porque se o Senhor não for comigo, eu não vou. Como diz aquele hino, né, aquele hino dos inários evangélicos, muito entoados, principalmente mais no passado. As irmãs cantam até hoje em dia muito ainda, né. Principalmente na Assembleia de Deus. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, né. Que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha. Foi assim que Jabez, ele orou. Ele buscou a companhia de Deus pro seu caminhar. E a mão de Deus, ela traz esse abrigo, ela traz essa proteção. A mão de Deus abre portas quando você não consegue abrir as portas. Eu quero dizer a você, amada, amado. Talvez você tá quebrando tanto a cara até hoje, nessa caminhada. E talvez nada aconteceu porque você está insistindo em ir sem a presença. Você não atrai a presença de Deus através da oração. Você não busca a presença de Deus em santidade. E é por isso que você tem batido tanto na porta e a porta não se abre. E é por isso que nada acontece. Mas a Bíblia está me dizendo, olha, as coisas aconteceram porque Jabez invocou o nome do Senhor. Ele pediu que Deus o abençoasse, que ele vivesse de maneira abundante e que a mão do Senhor fosse com ele. Aleluia! Tem hora que a gente quer ir sozinho mesmo. Quantas vezes você já não quebrou a cara porque você decidiu fazer algo? Sem pedir a orientação de Deus pra fazer aquilo? Você iniciou algo? Sem pedir a Deus a permissão? Sem ser inspirado pelo Senhor? E aí você foi, fez. E até se arrependeu do que tinha feito. Mas percebeu que sem Deus você não é nada, que você não consegue. E a gente precisa saber que a gente não pode dar nenhum só passo. Como eu cantei no hino que não me atrevo a dar nenhum só passo sem o teu amparo, meu Jesus Senhor. É muito ousadia da nossa parte querer dar um passo sem a presença de Deus. deixa eu dizer uma coisa a você, você vai cair, você vai se perder. Se você não for com essa palavra aqui, iluminando os teus passos, como a própria Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, você vai ficar no escuro, você vai se perder. Aleluia, 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 aleluia. Então confia nessa palavra, deixe ela iluminar os teus passos e comece a cada dia mais ser mais dependente de Deus. Quando eu falo em dependência de Deus, quando eu falo em presença de Deus, eu me lembro de Moisés. Lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 33, tem uma passagem muito linda. Aleluia. Diga assim, eu não posso dar um passo sem a presença de Deus. Deus, eu não posso dar um passo, é muito atrevimento, eu quero é dar um passo sem a presença de Deus. Como diz o hino, eu não me atrevo a dar nenhum só passo, que coisa linda. Às vezes a gente canta, a gente nem medita tanto, né, no hino. Olha que coisa linda, que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem o teu amparo, meu Jesus Senhor. É muito atrevimento, né? Senhor, eu não quero isso pra mim, Senhor. Senhor, eu não quero dar nenhum passo só, sem o teu amparo, sem a tua proteção, sem o teu auxílio, sem a tua direção. Aleluia. Aleluia. Amado, falando em presença de Deus, eu não posso dar um passo sem a presença de Deus, diz a Cláudia. Aleluia. Eu não posso dar um passo sem a presença de Deus. Moisés aqui tava num período de crise. O que que aconteceu, Clarissa? Deixa eu contar uma história pra você sobre a presença de Deus. Uma história belíssima. Moisés agora sobe o monte pra estar lá com o Senhor. Pra receber lá as tábuas da lei, os mandamentos, aquela história bem conhecida. Quando Moisés volta pro povo, o que que acontece? O povo agora percebeu que Moisés demorava demais lá em cima e disse, oxe, Moisés vai voltar mais não. A gente precisa levantar um Deus pra gente. Vamos fazer um bezerro de ouro pra adorar. Muito bem, voltamos aqui. E o povo diz, nós vamos levantar um bezerro de ouro pra gente adorar. Quando Moisés desce do monte, o povo tá adorando a outro Deus. Veja só, imagina ali a revolta de Moisés naquele momento. Poxa vida, Deus me levanta. Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso me levanta. Pra ir até Faraó. Mesmo eu não ter tanta habilidade pra falar, mas Deus fez com que as coisas acontecessem. Manda praga. Depois, mata os primogênitos. Depois, abre o mar vermelho. Manda pãozinho quentinho do céu pra esse povo. Tira água da rocha. Rapaz, e porque eu demoro um pouquinho no monte? Esse povo agora disse que Deus não presta mais? E que agora vão adorar um bezerro, um bezerro de ouro. Mandou as mulheres tirar os brincos, os colares, as joias, enfim. Pra fundir ali, fazer um bezerro de ouro. Porque agora esse era o Deus dele. O que o bezerro de ouro fez por vocês? Imagina ali a indignação de Moisés naquele momento. Quando chegou, tava o povo tudo adorando aquele bezerro. Eita coisa linda. Esse é o nosso Deus. Eles não conseguiam mais adorar o Senhor. Eles queriam algo que eles pudessem tocar. O ser humano é materialista. Eles queriam algo que eles pudessem ver. Amado, amada do Senhor. Moisés desce revoltado. Ele diz, ó. Manda destruir aí esse bezerro. E aí Deus também não fica feliz com esse negócio. Se você quiser acompanhar lá em Êxodo no capítulo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés. Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. E vá para a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mandarei à sua frente um anjo. Aleluia. Mas eu não irei com vocês. Meu irmão. Deus está dizendo assim nessa palavra. Olha, Moisés. Eu fiquei realmente chateado com essa atitude do meu povo. Eu tô tão chateado. Eu tô falando aqui na minha linguagem, tá? Eu tô tão chateado. Que eu nem vou mais com vocês, Moisés. Eu vou mandar um anjo com vocês. Porque vocês são um povo obstinado. Um povo teimoso. Meu Deus do céu. Eu poderia ficar tão revoltado no momento que eu poderia destruí-los no caminho. Diz a palavra de Deus. Irmão, quando Deus disse isso, a Bíblia fala que o povo começou a chorar. Tiraram seus enfeites. Sinal de sofrimento, de tristeza mesmo. Começaram a tirar ali os enfeites. Deus não vai conosco. Mas aí Moisés faz Deus. Peraí, Deus. Se o Senhor não for conosco, não nos envie. Olha aqui, amado, amada do Senhor. A dependência de Deus é você saber que não vale a pena ir pra canto nenhum se você não for com Deus. Entende? É você saber que você não pode começar uma jornada se Deus não estiver com você. É que você não pode dar continuidade a nada se Deus não estiver com você. É que você, mãe, não consegue ser uma boa mãe se Deus não estiver com você. Você, pai, não consegue cumprir o seu papel com excelência de pai e de esposo, se Deus não estiver com você. Você, trabalhador. Você que é patrão. Você que tem sua empresa. Você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer com excelência se a presença de Deus não for com você. E Moisés aqui nos mostra como ele era dependente de Deus e como nós precisamos depender de Deus todos os dias. Ele diz, olha, Deus, eu sei que tem uma terra que emana leite e mel que o Senhor prometeu. Eu sei que a terra é boa. Agora, pra ir com o anjo, eu não vou, não. Eu só vou se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for, nem me faça ir. Tá lá em Êxodos 33 e 15. Sabe o que Moisés está dizendo aqui em outras palavras? Senhor, eu não sou burro de enfrentar o deserto com tantos desafios. Com serpente, com escorpião, sol causticante de dia, frio intenso à noite. Senhor, Senhor! Eu não sou louco de conduzir esse povo aqui, obstinado, teimoso, com um anjo, Deus. Vou nada. Eu só vou se o Senhor estiver comigo. Eita, Glória! Eita, Glória! Meu irmão, é a tua consciência de que você não pode caminhar sozinha. É uma completa dependência você saber que não dá pra prosseguir. Você só pode seguir o seu dia se você estiver com a presença de Deus. E como é que você atrai a presença de Deus através da oração? Não comece o seu dia sem falar com Ele. Não comece o seu dia sem falar com o teu Deus. Mas guarda essa palavra no teu coração que eu estou dizendo aqui. Pra você não falhar. Pra as coisas não ficarem dando errado o tempo todo. Pra você não viver murmurando. Pra você não andar pesado. Pra você não andar perturbado. Pra você não andar atribulado. Não comece o seu dia sem a presença de Deus através da oração. Por isso que eu louvo a Deus aqui pela Rádio Nova de Paz. Toda manhã. Queira ou não. A palavra de Deus está bombardeando você. E você começa o seu dia com Ele. Não tem como começar o dia sem Ele. Você ora até sem querer com a gente. Sem querer que eu diga assim. Perceber que está orando. Você para e fica falando com Jesus. É verdade, Jesus. Amém, Jesus. Quem sabe você está aí varrendo a casa. Quem sabe você está aí lavando a roupa. Preparando o café da manhã. Ou já lavando os pratos do café. E já começando a preparar o almoço. Quem sabe você está no seu ambiente de trabalho. Corre para um lado, corre para o outro. Pega papel, acima papel. Joga para lá, vem para cá. E você está dizendo. Não é Jesus. Glória a Deus, Jesus. Tu é fiel. Eu não vou sem a tua presença. Eu sou doida disso em Jesus. E você é doida de ir sem Jesus? Dependência. Senhor, os desafios são grandes, Senhor. O deserto não é brincadeira, não. Ninguém consegue viver no deserto, não. Aleluia. Oh, Deus. Se não for conosco, não nos envie. Você já disse adeus. Deus, se o Senhor não for comigo, é melhor nem ir. Ai, o Senhor diz a Moisés. Ok, Moisés. Eu imagino Deus olhando para Moisés e... Apaixonado, assim, pela declaração de amor que Moisés fez. Porque... Aqui a gente vê uma palavra. Mas eu imagino aqui, Moisés, relembrando de tudo. Senhor, se aparecer outro mar, se aparecer outro obstáculo grande como o Mar Vermelho. Quem vai abrir o Mar Vermelho, Deus? Quem vai abrir? Senhor, quem vai fazer a água sair da rocha, Deus? O povo vai morrer de sede. Senhor, quem vai mandar pão cair do céu? Codornizes, quando o povo quis comer carne. O Senhor mandou uma nuvem de codornizes. Quem, Senhor? Quem vai auxiliar o teu povo nessa caminhada? Quem vai cuidar da roupa do teu povo e do sapato do teu povo? Porque a Bíblia diz que na caminhada do deserto ele não deixou nem os sapatos se acabar, meu irmão. Deus cuidava até do sapato do povo. Deus está dizendo a você, eu cuido dos detalhes também. Não é só das coisas que você pensa que são grandes. Oh, Deus! É dos detalhes também que Ele cuida. As coisas pequenininhas que você nem percebe, que te dão alegria. A tua geladeira ia quebrar desde o ano passado, mas Deus está sustentando aí para ela não quebrar. Porque você está apertado financeiramente. As tuas roupas, Ele não deixa se gastar. Você sabia? A Bíblia falou aqui que Deus cuidou do povo, nas coisas pequenininhas, por amor, porque Ele sabia a necessidade do seu povo. Você quer para quem crer? Deus cuida das suas emoções. Meu irmão, Deus é Deus de amor, Deus é Pai. Até um cachorrinho que Ele bota na tua vida para te dar alegria quando você está triste. Para ir lá lamber o teu pé, para ir lá balançar o rabinho, para você dizer que coisa mais linda. E você, de certa forma, desligar do seu sofrimento. Isso é Deus, meu irmão. Isso é Deus. É o teu filho que vem correndo lá de dentro. Você está tão atribulado com tanta coisa acontecendo, recebeu uma ligação ruim. Aí vem teu filho, vem tua filha, lhe dá um abraço, lhe dá um cheiro. E você se desmantela todo de paixão. Isso é Jesus, meu irmão, na tua vida. Cuidando de você nas coisinhas pequenininhas. Está aqui Moisés declarando, oh Deus. Não me faça isso em tua presença. É você dizendo a Deus, como Moisés disse. Senhor, como é que eu vou enfrentar, Senhor Deus, os grandes sem o Senhor? Como é que eu vou enfrentar aquela entrevista de emprego sem o Senhor? Isso é dependência, meu irmão. Como é que eu vou investir nisso aqui no meu comércio se o Senhor não for comigo? Como é que eu vou ser um esposo melhor se o Senhor não for comigo? Como é que eu vou ser uma mãe melhor se o Senhor não for comigo? Senhor, eu não aceito ir sozinho. Eu não aceito também ir com o Senhor ninguém se o Senhor não for comigo. Eita, Deus.